Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal. Este vídeo é com uma tiragem geral para você. É uma tiragem com 7 cartas que eu uso muito nas minhas consultas que eu faço. Além de eu abrir a mesa real com as 36 cartas na mesa, eu também gosto de fazer uma tiragem geral para o consulente. Então você vai mentalizar, vai fazer uma mentalização, uma oração, pode parar o vídeo e você vai escolher entre o deck 1, o 2 ou o 3. Vamos ver o que as 7 cartas falam para você. Essa tiragem geral é de 7 cartas, tá? Então vamos ver o que as cartas revelam para você nesse vídeo. Vamos ver aqui o deck de número 1. Você pode parar o vídeo, tá? Fazer uma mentalização, até fazer uma pergunta se quiser. Então vamos ver aqui, uma tiragem geral para você. Com 7 cartas. Neste vídeo eu vou tirar uma carta, tá? Para cada setor, mas nas minhas consultas particulares eu tiro mais de uma, tá? Então olha, no lado profissional, temos a raposa aqui. Essa carta raposa, ela já fala do lado profissional da pessoa, ela já representa o emprego. Mas tem uma diferença entre a raposa e a âncora, tá? Que só quem estuda o baralho sabe. Então a raposa, ela vem falando para você, fique atento lá no teu trabalho, né? Se você estiver trabalhando, fique atento. Por conta de pessoas falsas que podem atrapalhar o teu trabalho, o teu desempenho. O teu desempenho lá no teu setor de trabalho, tá? Tem pessoas lá que querem, de repente, crescer, né? Querem crescer mais rápido que você. Ou querem, de repente, se aproveitar de você. Então é uma forma também de você, é um conselho para você fechar a boca lá no setor de trabalho. Não comentar nada. Até se você fizer um projeto, não revele esse projeto. Não revele as tuas ideias lá no setor de trabalho. Porque a pessoa pode até roubar, furtar os teus projetos, né? Quantas pessoas furtam as ideias dos outros, até mesmo na internet, tá? Eu tenho clientes que têm me contado isso. Que os próprios colegas furtam as ideias deles e põem primeiro lá na internet como se fossem deles. Então isso acontece demais. Essa carta fala muito disso. E se você tiver desempregado, a carta da raposa fala. Fique atento, porque vai surgir uma oportunidade para você. Na parte financeira, nós temos a montanha. Então, olha, tem aí obstáculos na tua vida financeira. Preste atenção. Procure vencer com persistência esses obstáculos. Tem algum tipo de bloqueio. Eu pergunto, você tem algum dinheiro na justiça? Ou você tem algum dinheiro que tá bloqueado aí no banco? Tá difícil? Tem obstáculos na tua vida financeira. Então, é pra você acautelar-se, pra você verificar como pode superar essa situação. A montanha, ela pede persistência e determinação. Ou seja, você não deve desistir. Você tem que superar essa situação. A carta da montanha também fala de restrição. Ou seja, a pessoa não pode gastar mais do que deve, né? Tem que ter equilíbrio na vida financeira no momento. Então, no momento, vem pedindo isso. Equilíbrio. Não vá... Não vá comprar demais. Não vá se endividar. Além daquilo que você pode pagar realmente. Tá? Na parte do amor, olha aqui. O caixão. Vem mostrando aí um final de um ciclo, tá? Pra renovação também de um novo ciclo. A vinda de um novo ciclo. Você pode estar passando aí um período difícil na vida amorosa. Ou com uma separação, né? Um luto, uma situação difícil na vida amorosa. Uma tristeza na vida amorosa. Pode ser por conta de luto. Ou por conta de decepções. Ou um término que aconteceu, tá? Mas o caixão sempre lembra o fechamento de um ciclo. Pra abertura de um novo ciclo. Então, aguarde porque vem coisas novas na tua vida amorosa. Na parte familiar. Aliás, na parte da saúde. Nós temos as flores, tá? Então, flores é recuperação. É você se recuperando aí na saúde. E isso pode ter a ver também com a parte emocional. Você se recuperando aí na parte emocional também. Cuide da tua pele. Cuidado com alergias nesse período, tá? Na parte familiar. Carta de um homem. Então, a influência de um homem no meio familiar aí pra você, tá? Vou colocar aqui pra você ver melhor. Então, na parte familiar, temos um homem influenciando a tua vida, tá? Pode ser alguém que vai te ajudar de alguma forma. Vai influenciar a tua vida aí no setor familiar. Será de grande importância no teu setor familiar. Na parte espiritual, nós temos aqui o trevo. Então, olha, é sorte pra você, é proteção pra você, é orientação, é ajuda na parte espiritual. E o futuro próximo, vem aqui, ó, o chicote, a carta, o chicote. Então, é pra você, de repente, por conta dessa tristeza que você pode estar sentindo, a carta tá aconselhando a você a fazer atividades, né? A fazer algum tipo de atividade física, a se distrair, né? A carta da movimentação, das atividades. Faça aí, procure ir a uma academia, né? Ou pra praticar algum exercício, faça uma caminhada. Vá numa academia de dança também, praticar algum esporte, alguma atividade que vai te ajudar a superar essa situação de luto aqui, essa situação de tristeza, tá bom? Mas também mostra a figura de um homem que pode aparecer nos teus caminhos, tá? Alguém aí que vai chamar tua atenção. Essa carta é a carta dos conflitos, das competições também. Então, o futuro próximo mostra isso também. Competição, atividades físicas, você desempenhando. Trabalhos também que podem ser de esforço físico, né? De repente, você fazendo, realizando algum tipo de trabalho que vai te pedir esse esforço físico. Mas é um conselho, faça caminhada, né? Faça movimentação no corpo, dance, pratique um esporte, faça uma caminhada. E tem a figura desse homem aí que vai aparecer na sua vida nos próximos dias e vem aí com alguma influência realmente. Pode ser no trabalho, de repente esse homem já está aí no teu trabalho e vai influenciar de alguma forma. Essa carta, como tem aqui a parte financeira, tem a carta da justiça, é possível também que tenha a ver nos próximos dias. Você vai ter aí alguma interação com papéis, tá? Com justiça, com algo assim. Então, fique atento aí nos próximos dias. Esse futuro próximo aí é rápido, tá gente? Então, preste atenção numa figura masculina que pode ter cavanhaque, mas é um cara vaidoso, é um cara assim com um corpo bonito, que chama atenção, tá? Tem uma personalidade forte. Então, você, de alguma forma, essa figura masculina, ela vai te influenciar nos próximos dias, tá? Eu tô tirando apenas uma carta, mas se você fosse minha consulente particular, eu tiraria mais cartas pra saber mais sobre esse homem, tá? Mas aqui no caso, pro vídeo não ficar extenso, o que eu posso dizer pra você é que este homem, seja você ou mulher, este homem, ele vai influenciar você nos próximos dias, ele vai ter uma influência. Seja no trabalho, seja aí na vida, na vida particular, vai ter a presença desse homem. Então, observa um homem que pode usar um cavanhaque ou não, alguém com um corpo bonito, vaidoso, de alguma forma vai ter uma influência. Ele pode usar o uniforme também, tá? Ou não, tá bom? E alguém que gosta também de praticar esporte, de praticar alguma atividade física, tá? Pode ser alguém também voltado pras leis e aí pode te ajudar se tiver algum problema financeiro na justiça. Ou alguma coisa relacionada a términos também, tá bom? Boa sorte pra vocês aí que escolheram o deck de número 1 nessa geral. Agora vamos ver o deck de número 2. Você que escolheu o deck de número 2, vamos ver aqui uma geral de 7 cartas pra você. Vamos ver aqui. Uma tiragem geral pra você. Vamos ver o que as cartas irão revelar aqui. Na parte profissional, nós temos o trevo. Olha, oportunidades pra você. Se já estiver trabalhando, vem, você pode receber aí algum tipo de extra, tá? Algum valor extra aí na tua vida profissional. Pode também ser promovido se você já estiver trabalhando. Caso não, vem oportunidades boas pra você, você conseguindo aí um trabalho, tá? Na parte financeira, olha que a casa é estabilidade financeira, é estabilidade e segurança na vida financeira. Você tá pensando em comprar uma casa ou alugar uma casa, também pode estar mostrando isso. O envolvimento de imóveis aí na vida financeira, mas de qualquer forma, é segurança e estabilidade pra você na vida financeira, tá? Na parte do amor, ter atenção, olha a foice aqui, transformações na vida amorosa, tá? Pode ser um rompimento, pode ser uma separação, pode ser algo aí que pode acontecer de forma repentina na vida amorosa. A carta da foice, ela transforma também, então veja o que pode ser retirado pra melhorar a vida amorosa, né? É uma decisão, é a carta das decisões, é uma carta que ela corta rápido, o desempenho dela é rápido. Então, presta atenção aí o que pode acontecer na vida amorosa. O que que você pode transformar pra melhorar a vida amorosa, ou pode haver um rompimento se não houver essa melhora, tá? Uma separação repetina. Na parte aqui da saúde, temos o anel, fique atenta à tua saúde, situações assim repetitivas, que você trata, mas volta, tá? Tem doenças crônicas, situações na saúde que são crônicas, que a pessoa tem que estar sempre tratando, tá? Atenção também a dores nas costas. Na vida familiar, nós temos a cegônia, então vem mudanças aí na vida familiar pra você, tá? De repente você lidando aí com alguma situação que você tem que cuidar, cuidar de um familiar, né? Dar mais atenção aos filhos, tá? Vem aí mostrando situações de mudanças no campo familiar, tá? Pode ser alguém que vai engravidar também, que já está, né? Na parte espiritual aqui, ó, temos a serpente. Quando a serpente aparece, na parte espiritual, é vigiar e orar, tá? Vigia e ora, porque tem inveja, tem energias difíceis. E aí eu pergunto, será que não tem a ver com a parte amorosa aqui? Presta atenção, tá? Vida espiritual, vigia e ora. Porque tem alguém que está de olho, então, na tua vida amorosa, querendo te atrapalhar. Se os dois setores aqui, profissional e financeiro, estão bons e a vida amorosa está ruim, então tem a ver aqui, ó, com essa situação. Então presta atenção que pode estar ocorrendo um problema na tua vida amorosa e são pessoas de fora que estão atrapalhando. Energias de fora, inveja, situações, energias ruins na vida espiritual, mais atrapalhando a tua vida, querendo amarrar teus caminhos e atrapalhar a tua vida amorosa, tá? E no futuro próximo, olha a montanha aí, ó, montanha é obstáculo, montanha aí. A pessoa tem que ter determinação e persistência para superar obstáculos. E o único setor ruim aqui é a vida amorosa. Dificuldade na vida espiritual aqui, com inveja, tá? Pode ter outras coisas também, mas é como eu falei no primeiro deck. Se você fosse minha consulente particular, eu tiraria outras cartas aqui, tiraria mais de uma para saber o que está acontecendo. Mas numa tiragem geral, não posso estender o vídeo. Então, eu vejo essa dificuldade aqui na vida amorosa. Inveja, situações difíceis atrapalhando, energias difíceis atrapalhando o teu setor amoroso e aqui levando a dificuldades também, tá? Então, preste atenção aí, orar e vigiar, tá? Boa sorte pra vocês, fiquem atentos aí. Agora, quem escolheu o deck de número 3? Vamos ver o que as cartas irão revelar pra você no deck de número 3. Sete cartas no geral pra você, vamos ver aqui. Sete cartas no geral, vamos ver o que as cartas vão revelar pra você aqui. Sete cartas no geral, uma geral aqui. Parte profissional, olha, sobrecarga. Observa se você não está sobrecarregada aí no campo profissional, cansada, né? Às vezes a pessoa trabalha tanto, fica o dia todo lá no trabalho, está havendo aí sobrecarga. As energias também no setor de trabalho podem estar pesadas lá. Então, toma um banho de manjericão pra tirada. Tirar o cansaço, a sobrecarga, dores nas costas. Então, cuidado com a postura também. Dificuldades aí no setor profissional. Se você estiver desempregado, pode nos próximos dias ainda enfrentar dificuldades, tá? E se já estiver empregado, cuidado pra você não estar exagerando aí no trabalho, né? Se dedicando demais e precisando de umas férias. Na parte financeira, olha, você conquistando seus direitos aí. Se você estiver aí buscando algum tipo de direito que você tem na parte financeira, você conseguindo esses direitos, tá? É algum auxílio, é alguma surpresa que vai ter aí no campo financeiro. O campo financeiro tá bom, mas o campo profissional vem aqui, ó, cansaço pra você, tá? Então, o campo financeiro está bem, tá? Pode ser que você consiga aí algum direito que você tenha. Na parte do amor, decisões, olha. Caminhos abertos e você tendo que tomar decisões ou fazer escolhas. Se estiver solteira, caminhos abertos. Aproveita essa energia porque pode aparecer mais de um pretendente pra você. E aí você tendo que escolher. Pode ser que você já esteja interagindo aí com mais de um parceiro também, né? Tentando ver qual é o melhor, qual que você quer ficar, né? Na vida amorosa. Se você estiver dentro de um relacionamento, é um momento de dúvidas aí. Nessa parceria. E aí é preciso fazer uma escolha, tá? Na parte da saúde, o cão, né? Olha, o cão é um pedido. Procure uma ajuda ou psicológica ou até mesmo a visita ao médico. Ou de repente você vai ter que levar o Tepete, né? Ao veterinário, tá? São as sinalizações das cartas. No campo familiar, nós temos os pássaros. Tenha atenção aí com fofocas na família. Ali aquele tumulto na família. Dentro de casa, né? As pessoas falando, 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 discutindo. Você pode receber um telefonema de alguém, um comunicado de alguém. Ou até mesmo a visita de alguém. A família pode se reunir. Pode ser uma reunião familiar também. Mas fique atento às conversas. Aquilo que se conversa no campo familiar, tá? Pra evitar fofocas. Mas vem mostrando reuniões familiares, eventos. Vem mostrando alguém se comunicando com você, tá? Na parte espiritual, as flores. Olha a proteção aí pra você da tua cigana. Você tem uma cigana. Então, é proteção dela. Se comunique com ela. Compre umas rosas pra ela. Umas flores pra ela. E se comunique com ela, né? É proteção pra você, tá? E no futuro próximo. A casa, olha. Estabilidade aí pra você, tá? Estabilidade, segurança pra você. Então, as coisas melhorando aí nos setores da tua vida, tá? De repente, até você descansando mais um pouquinho, né? Em relação ao trabalho. Você conseguindo um emprego se tiver desempregado, né? Você se estabilizando na vida amorosa. Encontrando segurança. Encontrando alguém que vai te levar a sério se tiver solteira. Ou, né? A pessoa tendo uma segurança aí no futuro próximo em relação aí à vida, tá? É estabilidade, segurança aí na vida, tá? Então, olha. Dias melhores pra você nos setores. É também você se estabilizando na saúde, né? No trabalho. No campo financeiro. No campo amoroso. Você tomando as decisões. Você sabendo escolher. E aí, você tendo ali segurança e estabilidade na vida no futuro próximo. As coisas realmente melhorando pra você. E com a ajuda da espiritualidade, tá? Eu vejo isso, ó. Aqui. A espiritualidade te ajudando. Então, o que eu diria pra você? Você tem proteção também de nanã. Mas eu vejo muito aqui a tua cigana. Então, compre flores pra ela. Lá nos próximos dias. Pode colocar em casa. Você vai perguntar, mas que tipo de flores? A tua intuição irá te dizer na hora. Flores, rosas. Compre um buquê. Ah, Júcia, eu não tenho condições de comprar um buquê no momento. Compre uma rosa. Compre uma rosa. Coloca lá numa jarra com água. Ou um copo com água. Pode cortar ali no caule. Tira os espinhos. E passa assim, borrifa um pouquinho de perfume. Ou então, uma solução com canela e álcool de cereais. Pede a ela pra te auxiliar no lado amoroso, no lado financeiro, na saúde, tá bom? Boa sorte pra vocês!